Olá pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai bater um papinho e eu tava pensando porque a gente tem essa história de estar ficando em casa parado e tal, tem muita coisa que a gente tem que ficar pensando, né, passa muita coisa pela cabeça da gente, muita coisa do passado, a gente quanto mais idade tem aqui, pior é porque vai lembrando do tempo das coisas boas e eu tava lembrando aqui de uma coisinha que na minha época, eu não sei hoje como é que as mamães fazem e tal, mas na minha época as mamães cantavam e a gente naquela época não tinha celular, não tinha televisão, raramente alguém tinha uma televisão em casa e quando tinha era preto e branco e enfim, era uma vida, né, sem internet, sem TV, sem celular, sem telefone, não tinha nada, às vezes nem força tinha, dependendo da casa tinha que ser no lampião, a luzinha lá e a gente naquela época, não sei o que que tinha na cabeça, o que que dava na cabeça das mães, dos pais, e aí eu tava pensando nisso tudo, porque como é que eles conseguem fazer, como é que eles conseguiam fazer a criança dormir com a ideia que eles tinham, que na verdade, você fazer uma criança dormir hoje em dia tem essas músicas suave, né, põe uma musiquinha ela suave, a criança já vai indo, vai indo, quando vai, pumba, dormiu. Mas e naquela época? Pai e mãe cantavam pior do que eu canto, porque eu sei que eu não canto bem, eu reconheço isso, eu gosto de cantar, mas não canto bem, mas as mães e os pais pior ainda, aí a mamãe pegava uma criança no colo e... Nana, nenê, que a cuca vem pegar, papai foi na roça, a mamãe no cafezá, e acha que a criança dormia com isso, ao invés de acalmar a criança, agitava mais, Nana, nenê, que a cuca vem pegar, que é isso, inventava essa história, que a cuca vem pegar criança, papai foi na roça, mamãe no cafezal, pô, sem noção os pai e mãe daquela época, né, uma outra que eles cantavam muito também naquela época, boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta, pô, pensa bem, a criança tentando dormir, querendo dormir, que às vezes até chorava de fome, era, né, a falta de uma mamadeira e a criança ia desmaiar, barriga vazia, como é que fica, dói, né, não dorme, e a mãe lá, boi, boi, boi da cara preta, como é, a criança ficava assustada, pega essa criança que tem medo de careta, o boi vai pegar a criança e vai fazer o que, gente, pensa bem, cada ideia que o povo antigamente tinha, aí eu lembrei, estava lembrando disso tudo, e aí eu lembrei de uma também que a turma cantava, se eu fosse um peixe, era a roda de criançada, né, mas olha só a ideia, se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, tirava o Zezinho do fundo do mar, e é tirando o Zezinho, tirando a Maria, tirando não sei quem, tirando não sei quem, imagina só se essa criançada pulasse no fundo, não era nem mar, né, que na roça não tinha mar, mas tinha um açude, tinha um rio, embalado nessa música aqui, aí se eu fosse um peixinho, eu tirava o fulano lá do fundo do mar, gente, olha o perigo que punha na cabeça da criança, achando que ali dentro do fundo ia ter muito mais criança para brincar, mas ideia que não dá para entender, não dá para entender mesmo, a criançada então naquela época cantava uma outra, pegava a roda lá e presta atenção na letra dessa cantiga infantil, vê se tem noção, vê se dá instinto para a criança fazer alguma coisa boa. Samba, 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 ô lelê, pisa na barra da saia, ô lelê, samba, 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 ô lelê, pisa na barra da saia, misericórdia. Primeiro, a gente não sabe se samba é alguma dança e se lelê é alguém ou se samba, lelê é uma pessoa, uma criança, mas peraí, samba, lelê está doente, está com a cabeça quebrada, misericórdia, se ele está com a cabeça quebrada, se ele está doente, o que que ele está fazendo e ainda merece apanhar mais? Samba, lelê precisava de uma boa palmada? Ô, esse cara aprontou feio então, hein? Nossa, sei lá se é samba, lelê, se é samba, lelê é menino ou menina, porque depois pisa na barra da saia, quem usava a saia naquela época era menina, até hoje em dia, que eu saiba, só menina que usa a saia, né? Mas hoje ainda elas usam shorts, bermuda, calça comprida, né? Mas pisa na barra da saia, então, ou ela vai pisar na barra da saia de alguém e vai apanhar mais ainda? Ah, é? Tem dó. E pra terminar a nossa conversa, o nosso papo que está indo muito, está sendo muito prolongado, né? Pensa bem, essa pegou que a turma canta até hoje e eu quando estava, quando fazia animação de festa infantil, quando eu estou no Palhaço Quero Quero, que logo, logo a gente vai gravar algumas coisas com o Palhaço Quero Quero aqui, mas quando eu estou no Palhaço Quero Quero, a gente cantava essa música, só que cantava diferente, até tem um vídeo aí que a Chiquinha ensina a vocês como é que canta essa música do jeito certo, do jeito de hoje. Mas antigamente se cantava assim, que é completamente errado, atirei o pau no gato. Por que que eu tinha que atirar o pau no gato? Se o coitado do gato está quietinho lá, né? Mas o gato não morreu, então a burduada foi feia. Se não morreu, machucou o gato, pelo menos, né? Aí a dona Chica ficou admirada, mas ela não ficou admirada de eu ter feito uma coisa errada, ela ficou admirada do berro que o gato deu. Brincadeira. Isso me dói na alma, em pensar que alguém judiava tanto assim no coitado de um gatinho. E por isso que hoje, quando eu estou no Quero Quero, e a gente canta isso aqui diferente, é Não atire o pau no gato, porque isso não se faz. O gatinho é nosso amigo. Não devemos maltratar os animais, tá? Um beijo no coração de todos aí. Acho que esse papo valeu, né? Beijo mesmo, se gostou, curte, dá um like, compartilha e se inscreve no nosso canal. Beijo no coração, felicidade a todos. Vamos continuar pensando em novidades pra postar no nosso canal.